Onde caem pras marivasas Onde caem pras marivasas Eu vei seu nome escrito Em uma imaginaria parede E posso mostrar onde está Já não importa se se há disolto no ar Eu busquei no vento um pouco do amor E, enquanto tanto, me vou quemando Porque neste flash não há razão Oh, oh 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 Tchau, tchau. Oh, Sonido de Silas... tu cora-a-o. Oh, Sonido de Silas... tu cora-a-o. Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na